Olá, muito boa noite. Hoje é sexta-feira e está começando mais um plano de jogo aqui na TVE. E você confere agora os destaques do esporte do dia de hoje. Grêmio e Botafogo jogam no Brasileirão a prévia do duelo nas quartas de final da Libertadores. Série B tem jogos de Inter e Brasil de pelotas hoje e amanhã. A agenda conta com tiro e arco e flecha para este final de semana. E na entrevista vamos falar sobre polo aquático. Começamos falando de Série B. Inter e Brasil voltam à competição em clima de tranquilidade. Principalmente a equipe de pelotas que ganhou e se distanciou aí do Z4. No Bento Freitas, agora à noite, o Brasil quer começar bem o segundo turno. A equipe está animada com o último resultado quando venceu o Criciúma fora de casa. A vitória trouxe tranquilidade ao grupo que subiu para o 13º lugar, se afastando da zona do rebaixamento. O adversário, o Guarani de Campinas, vive o pior momento na competição. Nos últimos jogos foram três derrotas seguidas, o que levou para sétimo lugar. Para completar, o time vem desfalcado a pelotas. O zagueiro Evandro, suspenso, e o atacante Bruno Nazário, lesionado, são as ausências. Já pelo chavante, o técnico Clemer, vai ter à disposição no grupo o meia Rafinha, que se recuperou de lesão. A partida começa agora, às 7h15. E o Inter amanhã faz a estreia no retorno. O time que vem de três vitórias seguidas e se consolidou no G4, agora quer o primeiro lugar da competição. O Inter está a três pontos atrás do líder América, que enfrenta hoje à noite o Náutico no Estádio Independência. O Londrina, adversário do Colorado neste sábado, vem de derrota em casa. E não conta mais com o Jonathan Beluso, artilheiro da competição que foi vendido ao futebol árabe. A direção colorada aguarda um público próximo a 40 mil espectadores, pelo bom momento que vive o time de D'Alessandro, Damião e companhia. No primeiro turno, o Inter venceu o Tubarão, em Londrina, por 3 a 0. O jogo começa às 4h30 da tarde deste sábado. E na noite de ontem, o Grêmio conheceu seu adversário nas quartas de final da Libertadores da América. Será o Botafogo, que passou pelo Nacional do Uruguai. Mas antes do duelo pelo torneio continental, os dois times jogam na abertura do retorno do Brasileirão. Na noite passada, o Botafogo confirmou sua classificação para as quartas de final da Libertadores, após derrotar o Nacional de Montevidéu por 2 a 0. Agora, o Clube da Estrela Solitária pega o Grêmio, mesmo adversário que o eliminou nas oitavas de final da edição de 96. E uma prévia desse confronto será visto neste domingo no estádio Newton Santos. O tricolor pode mandar uma equipe mista à reserva para o Rio, de olho na concentração para a partida de ida da Copa do Brasil contra o Cruzeiro na próxima quarta na Arena. O Botafogo também pode seguir essa tendência, visto que no meio da semana joga um clássico contra o Flamengo, também pela Copa do Brasil. Ao Grêmio, a vitória é importante para não deixar o Corinthians se distanciar no Brasileirão. Já os cariocas não vencem há cinco jogos no torneio. Nas últimas rodadas, foram três empates e duas derrotas. No último confronto entre as equipes, vitória tricolor de 2 a 0, com dois gols de Ramiro. A partida no domingo começa às sete da noite. Mas o jogo decisivo mesmo no futebol gaúcho para este final de semana acontece lá em Rio Grande, no Acre. O Zequinha joga sua classificação para a Série C no norte do país. O time do técnico China Balbino tem uma tarefa complicada. Precisa vencer o time acriano na sua casa para subir de divisão. No primeiro confronto, os nortistas ganharam com um gol de cabeça de Diego, aos 46 do primeiro tempo. O São José já está no Acre e treinou esta tarde. China ainda pretende realizar mais um treino na manhã deste sábado. A partida que define o destino do Zequinha está marcada para as sete horas deste domingo, no estádio Florestão. Eu falei errado, não é Rio Grande, é Rio Branco, corrigindo então a notícia anterior. E neste final de semana começa o último torneio de futebol profissional organizado pela Federação Gaúcha de Futebol neste ano. É a Copa FGF, que em 2017 vai se chamar Copa Paulo Santana, em homenagem ao cronista gaúcho falecido em julho. Veja aí os grupos e a rodada de estreia. No grupo A, em que se classificam os dois primeiros para a próxima fase, estão Grêmio, Pelotas e a dupla Baguá, Guarani de Bagé e Grêmio Bagé. Já no grupo B, o número de classificados aumenta. Quem ficar nas quatro primeiras posições passa de fase. No grupo estão Cruzeirinho, São José, Aimoré, Sapucaiense, Igrejinha e o Real Esporte Clube, de Capão da Canoa. Por fim, no grupo C, também passam apenas dois. Vão disputar essas vagas, o Internacional, o Nova Prata, o Três Passos e o Ipiranga de Erechim. Cinco jogos marcam a primeira rodada da competição. No sábado, pelo grupo A, o Grêmio recebe o Pelotas, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. A partida começa às três da tarde. No mesmo horário, pelo grupo B, tem Clássico Metropolitano. O Cruzeiro encara o Aimoré, no Vieirão, em Gravataí. No domingo, também tem Clássico, mas no sul do estado, o Baguá, no Estrela Dalva. O jogo começa às três da tarde. No mesmo horário, pelo grupo B, a sapucaiense recebe o Real Esporte. E também às três horas, o Inter visita o Três Passos, no norte do estado. Na quarta que vem, dia 16, o Ipiranga dá um tempo na Série C e enfrenta o Nova Prata no Colosso da Lagoa. E apenas no fim do mês, é que o Zequinha vai estrear na competição jogando no Passo da Areia contra o Igrejinha, que conquistou o acesso para a Segundona Gaúcha. E agora, no plano de jogo, vamos falar de polo aquático. Nos dias 15, 16 e 17 de setembro, ocorre aqui em Porto Alegre, lá no Centro Esportivo da PUC, o Torneio Mercosul de Polo Aquático, que reunirá equipes do Brasil, Uruguai e também do Chile. E para falar mais dessa competição aqui conosco, um dos organizadores do evento, que é também capitão do time Polo Sul, o Márcio Campos. Boa noite, Márcio. Tudo bem? Boa noite, Cris. Tudo bem? Obrigada pela presença. Como é que está a organização e a expectativa para esse torneio de setembro? Olha, a expectativa está muito boa. Nós já temos seis equipes confirmadas para a participação do torneio. Esse é um torneio que ele vem sendo desenvolvendo nos últimos três anos, para que se tenha mais competições de polo aquático na região sul do Brasil. Então, inicialmente, era só os estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E no último ano, a gente convidou uma equipe do Uruguai, que foi o Esporte Clube Olímpia, Clube Atlético Olímpia, desculpa. E eles vieram, participaram e gostaram muito. E esse ano, a gente criou, então, com contato com eles, a gente criou o torneio Mercosul, onde a gente já conseguiu contatos com equipes do Chile, do Uruguai. Então, a expectativa é bem grande para esse torneio, para que seja um sucesso. Que bacana. E o polo aquático, a equipe de vocês, a Polo Sul, que treina ali na PUC, ela é a única aqui de Porto Alegre, do estado, ou tu sabe se tem outras? Como equipe competitiva, sim. Para a prática do polo aquático, hoje, existem dois lugares. Um é a PUC e o outro lugar é a Ezef, que é na Uruguai, ali próximo ao Jardim Botânico. Então, são esses dois lugares que têm disponíveis para a prática de polo aquático. Mas o Polo Sul é o único time competitivo que participa de competições aqui no Rio Grande do Sul. E como é que é, assim, a rotina de treinos de vocês? Porque imagino que vocês tenham outras profissões também, ou se dedicam apenas ao polo aquático? Não, todo mundo trabalha, né? Todo mundo tem a sua profissão. O polo aquático é um esporte, é um hobby. Para isso, até a gente criou uma associação, que é a Associação Polo Sul, que são um grupo de amigos, amantes e praticantes do polo aquático, que já estão juntos há mais de 10 anos. E um dos objetivos é organizar esses campeonatos, fomentar o polo aquático no Rio Grande do Sul e também a participação do time Polo Sul nesses campeonatos. Em relação ao apoio, Marcio, como é que vocês conseguem manter as organizações, a organização, inclusive, de um torneio como esse? Vocês têm bastante ajuda? Existem patrocínios, empresas interessadas no polo aquático ou é uma luta? Sim, a gente tem algumas dificuldades e a gente busca patrocinadores, né? A gente tem um certo apoio da PUC. Ano passado, a gente teve um apoio muito grande do União, que nos cedeu a piscina para realizar o evento. Esse ano, agora, a PUC, a gente está tendo um apoio forte da PUC. E a questão de patrocinadores, a gente está em busca de patrocinadores para o evento. A gente já tem três patrocinadores confirmados, que também são de contatos do time mesmo, né? São pessoas próximas do time também. Maravilha. E para finalizar, Marcio, quem não conhece polo aquático, qual é a base do jogo? A base do jogo? Ele é muito parecido com o handball, né? São seis atletas que jogam em linha e um goleiro na água, não se... com a bola, né? Se joga só com uma das mãos e não se tem pé na piscina, né? Ai, que difícil! É. Então, a gente fica nadando o tempo inteiro, né? É um jogo bem... ele trabalha bastante a aptidão cardiorrespiratória, né? A força muscular, ele é um esporte bem ativo, né? Bem... e trabalha também muito... o trabalho em equipe, por ser um esporte coletivo, né? Ele trabalha a equipe, o trabalho em equipe, as estratégias de jogo, tem toda uma função. O time tem que ser bem unido e coeso para poder chegar a uma vitória. Legal! Muito obrigada pela tua participação e boa sorte no torneio em setembro. Tá bom, obrigado, Cris, eu que agradeço. E sexta-feira, você já sabe, é dia de agenda esportiva para o final de semana no Estado. Vamos conferir? E a nossa agenda começa pelo ciclismo. Copa Vale dos Sinos, quarta etapa do campeonato gaúcho de bicicross no Grêmio Atiradores de Novo Hamburgo. As provas são no sábado e no domingo. A competição vale pontos para o ranking nacional. E amanhã tem o quarto indoor de tiro com arco, ou arco e flecha, se preferirem. A competição vale pelo campeonato gaúcho e conta pontos para o ranking brasileiro. Começa às oito da manhã e o local é Arquearia Gaúcha, que fica na Avenida Loureiro da Silva 945, aqui em Porto Alegre. E neste sábado também tem Karatê em Santa Maria. É o Dores Open International de Karatê. A competição faz parte do Circuito Open Nacional, contando pontos para o ranking da Confederação Brasileira de Karatê. O evento contará com a participação da seleção uruguaia e dos principais atletas do sul do Brasil. As lutas e apresentações de Karatê podem ser acompanhadas pelo público no Clube Recreativo Dores, em Santa Maria. E domingo, o Autódromo de Tarumã recebe a quinta etapa do Campeonato Gaúcho de Velocidade, com as categorias de Marcas e Pilotos, Copa Fusca e Copa Classique. Às nove da manhã, o público já poderá acompanhar as provas de classificação. O ingresso é R$ 20,00. Mas atenção, pais acompanhados dos filhos não pagam. E o final de semana também promete levantar poeira e muita velocidade em duas rodas, em pistas e circuitos gaúchos. A Associação de Motocross Amador de Serafina Corrêa promove neste domingo a terceira etapa do Campeonato Gaúcho de Motocross. Será a terceira corrida de motos realizada este ano no município. O Circuito do Campo em Carreiro, onde acontece a prova, recebeu melhorias e um novo traçado de pista, com sessão de costelas, duplos, triplo e mesas. E ficou mais rápida, média de 1 minuto e 15 segundos por volta. O sábado está reservado para treinos livres. O ingresso é 1 kg de alimento não perecível. Outra promoção da Federação Gaúcha de Motociclismo para este final de semana é o Circuito Gaúcho de Veloterra. Motos em alta velocidade vão formar o barral na pista do CT Bastos, em Julho de Castilhos, junto ao trevo de acesso à Santa Maria. Também no domingo, a pista do Campo em Modelo, em Bagé, recebe a sexta etapa do Veloterra à Zona Sul. E um dos mais conceituados circuitos do país, em Santa Cruz do Sul, recebe neste sábado e domingo, a terceira e a quarta etapas do SBK Gaúcho de Motovelocidade 2017. O autódromo vai reunir mais de 70 pilotos nas diversas categorias, de 125 a 1.000 cilindradas. 50 pontos estão em jogo para definir as novas lideranças das categorias. Na Superbike Pro de 1.000 cilindradas, o multicampeão gaúcho, Robson Portaluppi, de Bento Gonçalves, busca defender seus títulos e a liderança. No domingo, tem corrida de moto na categoria clássica e para pilotos e máquinas da antiga. E o plano de jogo fica por aqui. Na sequência, você assiste o Panorama. A gente volta na segunda-feira, às 7 horas da noite. Um bom final de semana para você e até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho